Boa noite, criançada! Bem-vindos a mais uma sessão de cinema do Cine Solarzinho. E para a realização das nossas atividades, convidamos o Cine Solar, e para a realização das nossas atividades, convidamos o Cine Solarzinho. Olá, sabe me informar onde fica a Casa de Caça e Pesca? Ficou logo ali na frente, à direita. Mas é você que vai lá? Lá é lugar para homens, não para pessoas como você. Em pleno 2022, você com esse pensamento machista e preconceituoso, ela como mulher deve e merece frequentar o lugar que ela quiser. Além do mais, isso é crime. Nossa, acabaram de matar um peixe. Pô, cara, eu não queria causar esse dano todo. Mas o que poderíamos fazer para diminuir isso diariamente? Se eu não implantasse uma lei mais rígida, que mutasse pessoas que poluíssem o meio ambiente. Olá, alguém pode me ajudar a sair do parque? Você não consegue sair sozinha? Hahaha Eu entendo você, eu posso te ajudar. Cego é aquele que não enxerga o óbvio, e surdo é aquele que tapa os ouvidos para não escutar a verdade. Moça, você precisa de ajuda para atravessar a rua? Sim, por favor. Nossa, que legal. Todas as cidades deveriam ser assim. Oi, Caleb. Oi, Joana. Você que jogou o lixo no chão? Sim. Não se faz isso, reciclar é atitude. Ei, gostei que jogou o lixo no chão. Tem uma lixeira ali, do outro lado da rua. Ah, desculpa. Eu não percebi o que estava fazendo. Não jogue lixo no chão. Proteja o meio ambiente. Fala, galera. Me chamo João Pedro, tenho 18 anos. Faço parte aqui do Jovem Aprendiz Renapse. E hoje eu estou com o meu grupo, que é o Grupo 8. E a gente vai contar a nossa experiência que tivemos. A experiência foi incrível. Os professores qualificaram ótimos para realizar a sua função. E diversos tipos de dinâmica que a gente acabou aprendendo aqui também. E sendo uma pessoa preparada para ir trabalhar nas empresas. Olá, meu nome é Daniel Menezes, sou do Paulo Tocantins da Renapse. E eu gostaria de falar um pouco sobre o projeto. Bom, a minha experiência com o projeto, com a parte da criatividade, foi muito trabalhoso. Nós passamos, acho que quase uma hora e meia, só pensando. Sobre o aplicativo que a gente usou, o StockMultio, ele foi um pouco complicado de usar. Mas foi uma experiência extremamente gratificante. Bom dia, boa noite, não sei. Meu nome é Samara, sou do Ministro de Palmas, sou da Renapse, do Paulo Tocantins. E a nossa experiência foi muito divertida. É uma experiência incrível. Esse... Pelo menos eu me senti como diretor de filmes, mas eu trabalho aqui porque eu sei. E no vídeo nós passamos o que queríamos passar. E esse foi o nosso trabalho. Me chamo Tassila, sou da Renapse e do Paulo de Palmas. E a experiência com o trabalho foi interessante. Além de exigir muito da gente, deu muito trabalho. Passamos cerca de uma hora, pessoal pensando o que a gente ia fazer realmente. Mas foi da hora. Fiquei trabalhando assim aqui. Eu sou da Renapse e do Paulo Tocantins. Vejamos falar hoje sobre o corpo da oficina. Foi uma experiência nova que a gente aprendeu bastante. Foi o Guerra Verde, como fazer um filme, assim, digamos. Então, vamos falar e para o meu outro deste mês. Que eu comei no outro. Olá, meu nome é o Alex. Eu sou da Renapse e da Turma de Integração. Doutor Tocantins, Palmas. Eu vou falar sobre a experiência da oficina sem celular. A nossa experiência foi boa. A gente teve várias interações com nossos amigos. Aprendemos a trabalhar melhor no grupo. E aprendemos a desenvolver mais sobre as nossas experiências. para no futuro nós trabalharmos com nossos parceiros de serviço. E espero que o próximo desafio seja um bom ano para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.